Um, dois, três, vá... Um sol atravessou Minha cabeça Me senti assim Não entendi pra onde fui Fui para o meio de lugar nenhum Era pra dizer Se fizesse só Que antes era hora De brincar de melodia Antes o meu mundo era menor Depois de ensolarado Cheguei a pensar Um desvio de tom Tantos caminhos possíveis Depois que o sol já se foi Um sol atravessou Minha cabeça Me senti assim Não entendi pra onde fui Fui para o meio de lugar nenhum Era pra dizer Se fizesse só Que antes era hora De brincar de melodia Antes o meu mundo era menor Depois de ensolarado Cheguei a pensar Um desvio de tom Tantos caminhos possíveis Depois que o sol já se foi Tantos caminhos possíveis Tantos caminhos possíveis Me senti assim Que antes era hora Eu nem senti assim Tantos caminhos Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal